é isso, o Brasil vai envelhecer exponencialmente e a tendência é empobrecer países mais velhos a moradia das capitais do Nordeste começou a cair a população na hora que começar a cair a população total do Brasil os imóveis vão valer mais ou menos vão valer menos menos pois é, a gente vai ser colonizado vai vir um chinês colonizar aqui se não vier não sei não se não vier milhares de chineses pra colonizar aqui, o que deve acontecer é o que tem lá em Portugal no interior, na Espanha de bairros e ruas abandonadas vazio sim com certeza você já tem algumas cidades chinesas no Nordeste não sei de onde é São Gonçalo do Amarante, por exemplo só tem chinês, né só tem quase chinês eles já estão mudando inclusive a arquitetura da cidade já tem aqueles cortes, etc mas eles estão vindo pra fazer o que aí? eles vieram oficialmente para implantar uma usina siderúrgica que não deu certo mas na verdade eles estão dominando o comércio lentamente da região lá da região e em várias cidades do Ceará sim em toda a cidade do Ceará que eu conheço tem algum chinês tem algum comércio de chinês não, na Indonésia, na Malásia tem vários países inclusive que eles normalmente são a classe média, né sim Tailândia também o pessoal chama de rede de bambu, né são as estruturas inclusive de clã e tal que vai mantendo o cara vai volta pra às vezes o cara volta pra vila depois de 5, 10 gerações que o bisavô dele já voltou mas ainda mantém laço de família e tudo, né sim sim o Ceará no Ceará os chineses são muito fortes são muito fortes os chineses no Nordeste especialmente no Ceará eu não sabia que já tinha a cidade dominada por eles não como é um lugar já meteu o prefeito o Bolsonaro do Amarante eles tem vereador, tem prefeito mas tem vereadoras que servem a eles o mercado da cidade já virou um Chinatown tudo em chinês, né tudo em chinês tem já aqueles pórticos já aqueles portões a parte arquitetônica pra mim é o que me incomoda menos, né como é que chama quando o japonês chegou no Brasil também o brasileiro reclamava que eles viviam em guetos e tal que não se miscigenavam e no final das contas o japonês acabou contribuindo absurdamente pra cultura brasileira, né pra cultura e pra economia, né os japoneses produziram absurdamente década de 30, 40 tipo, era 30% da produção agrícola de São Paulo era o japonês, né sim, sim e intelectualmente, todos os aspectos a gente também não pode confundir o povo chinês e o governo o problema, embora existe uma eu tava até discutindo isso recentemente foi interessante, o cara perguntou de Rindeburgo e Melão existe uma outra correlação entre o desenvolvimento do país e o queimédio e o queimédio do Brasil cai sistematicamente durante cinco décadas como tá documentando no livro lá é isso só que existe uma exceção se o país viveu a chaga comunista isso não se aplica a ele a países miseráveis como a China, por exemplo foi miserável até pouco tempo atrás com que ia alto porque tinha vivido a chaga comunista o país que vive a chaga comunista é destruído é apagado as melhores pessoas em todos os aspectos elas são mortas morrem 10, 20% da população que são as pessoas que têm alguma honra algum valor e os caras destroem a cultura anterior a China, aquela ideia da nova língua lá do, como é o nome do animal farm da fazenda dos bichos tudo que fizeram na China eles inventaram o novo idioma pra que as pessoas não entendessem novos ideogramas eles inclusive destruíram o monumento do século VIII não, coisas absurdas destruíram tudo os caras destruíram obras físicas literárias e tudo mais pra que aquilo não fosse repetido é isso, o chinês de mainland China ele, o chinês que vem do regime comunista ele não tem um contato cultural quase nenhum com o passado dele mas existem nessas colônias chinesas em todos esses lugares tanto em Taiwan quanto em, é possível que em muitos aspectos o chinês lá de São Francisco o cara que mora na China em São Francisco ele tenha muito mais conhecimento e cultura original da China do que o cara que mora em Pequim essas comunidades no exterior em muitos aspectos eles mantêm muita coisa que às vezes não existe mais no país né é é mas assim muitos deles ainda tem o chinês tradicional Kung Fu a China ele foi muito perseguido no caso na China continental na época ah, por séculos né sim antes de Jesus já era proibido ter escravo na China porque isso não é por uma questão de humanidade é porque você ter uma pessoa reduz o poder do imperador sim sim na época do imperador King Shi Huang não, antes de Jesus antes de Jesus já era proibido ter escravos na China nos últimos dois mil anos foi proibido ter escravo na China existia servidão mas escravo porque o imperador que era o dono de tudo não é isso? uma pessoa ser dona da outra em tese depende qual a dinastia porque o King Shi Huang ele era um legalista né na dinastia Han isso fica mais fraco se você for ver bem no caso em alguns momentos de fato houve a escravidão você podia ser vendido etc na época da dinastia King por exemplo teve uma em algumas províncias houve uma lei dizendo que todos os cristãos deveriam ser vendidos como escravos aos muçulmanos é porque a dinastia King ele teve como é rebelião Taiping que chamou o cara dizendo que era reencarnação de Jesus né rebelião Taiping tinha um cara inclusive isso é pouquíssimo estudado em nossa cultura rapaz foi uma das guerras que mais morreu gente na história da humanidade morreu gente pra caralho na rebelião Taiping tipo assim foi um negócio no século XX um cara dizendo que era Jesus e milhões de pessoas comeram a pilha do cara os caras fizeram um governo paralelo e morreu gente pra caralho anos e anos sim naquela região onde viviam os Haka os Haka eu não conheço a região não mas é a negócio da rebelião Taiping como o nome do cara lá que dizia que era Jesus rapaz morreu gente pra caralho acho que era o Hong alguma coisa esqueci o nome dele eu não sei não eles eram aquela região a região dos Haka que era um povo que eles tem em grande parte eles eram cristianizados uma parte considerável deles eles não tinham alguns costumes por exemplo eles não faziam aquela amarra dos pés para atrofiar os pés que eram feitas que as chinesas faziam não é no caso os manchus os king eram ali na cheia dos manchus foram eles que impuseram o kiwi aquele penteado no qual você raspa a cabeça faz uma espécie de consura e coloca aquela trança que o no caso o regime republicano banguiu aquilo ali os manchus eram um povo que vem ali daquela região tungúzica siberiana Hongshu Kwan é exatamente isso você vai botar pra galera fazer perguntas aí se tiver perguntas a gente responde se a galera não quiser botar 5 ou 10 reais por pergunta aí porra não tem muita demanda a galera não tá dando ela giro sincera em nossa conversa não é isso ou não tem aqui você tá acompanhando aí você tá acompanhando aí no seu celular se os caras não estão mandando com dinheiro as perguntas não estou acompanhando mas não tem o pessoal que mandou aqui pelo Satoshi eles não mandaram nenhuma pergunta mas pelo superchat tem algumas certo as que eu não respondi ainda a entrevista com o Michael Jones eu retirei porque estava atrapalhando o algoritmo o Siquetman é pra mim manda em Bitcoin pessoal do Marco Campos você fez entrevista com o professor Michael Jones? fui o primeiro brasileiro a entrevistá-lo rapaz parabéns aquele cara tem cunhão aquele cara tem cunhão tem é um amigo o Michael Jones agora avacalhou o meu algoritmo avacalhou o meu algoritmo avacalhou como? o Siquetman não foi penalizado por isso aí só por você ouvir o cara dizer ele disse alguma coisa ou por aparecer o nome dele já é o nome dele não mas ele disse algumas coisas e deu problema quando eu tirei esse vídeo do Michael Jones melhorou um pouco a performance do YouTube agora eu descobri que teve uma coisa que o YouTube não gostou eu falar de Bleach um anime japonês porque quem ainda tem os direitos a autoridade Bleach não sei o que é isso é é um anime japonês é um desenho japonês que a Disney ainda tem os direitos autorais e não quer que ninguém fale não é um desenho Bleach seria o termo em inglês para o a Bleach nunca ouvi falar tem um cara em Portugal tem um cara em Portugal que também era um cara que você podia fazer um episódio que eu acho que já bateu vários papos com o Michael Jones que é o Bronze você já bateu um papo com o Bronze não, não, não gosto não gosto você sabe o que eu estou falando não sei quem é não gosto inclusive ele mora na Roça também lá tem episódio dele com Machado com Serra Elétrica dando manutenção na casa e tal hein é, mas eu não moro na Roça não eu moro na cidade né como é o nome da cidade? Aracati isso é Roça porra quanto pessoal mora na Aracati? é não tem 40 mil Aracati a auto tem 80 mil habitantes sim uma cidade de 30 mil habitantes o resto na Roça não é isso? 80 80 não, acho que acho que cheguei a 50 e 30 mas não é Roça não eu não sei se você é de onde? qual é a sua cidade de Natal eu nasci na Avenida 7 mesmo nasci em Salvador nasceu em Salvador e hoje mora onde? não pode dizer né? não, moro moro em Mata de São João na região metropolitana já morou em metade do mundo né? é é sua casa como é seu coração tá onde tá seu tesouro tá onde tá seu coração não é isso? a gente sempre volta pra casa né? mas tem um dia talvez tem um dia que a gente não tenha nunca mais que voltar isso talvez a tendência é que esteja cada vez mais perto né? mas por enquanto Renato você acha que a escola austríaca como escola econômica é superior aos métodos quantitativos a economia matemática? sim considero superior é a econometria ela pode ser a econometria ela pode desenvolver mais a inteligência os testes econométricos inclusive os testes de White tudo porra aquilo ali é uma matemática 100 vezes pior do que do que cálculo se você aprender a programar em R se você estudar econometria aquilo é uma coisa que certamente vai aumentar a sua inteligência a questão é que é uma competição é uma competição formalista como a questão lá dos chineses lá que faziam a prova lá como é o mandarim o cara fazia provas dificílimas e tal que memorizar porrada de coisa que não serve pra porra nenhuma exatamente como o que estava falando da cultura chinesa das provas lá pro cara ser mandarim é isso a econometria ela busca relações matemáticas que primeiro as fontes dos dados que eles utilizam em regra não são verdadeiros os dados de empresa como já ficou claro em vários escândalos é tudo mentira os dados de governo a maioria é tudo mentira então se os dados primários são tudo mentira você vai fazer com aquilo ali é uma desgraça e mesmo que os dados fossem verdadeiros essa academia não está interessada em verdade ele está interessado em heurísticas que sejam úteis a finalidade dele que não é buscar a verdade a finalidade deles é buscar financiamento para repetir o discurso do seu financiador que é o governo por isso que mais uma vez como eu sempre digo a gente está vivendo um mundo que cada vez mais a instituição formal é oposta à educação real e a instituição formal ela foi criada para criar pessoas que avançassem sobre fogo a escola prussiana foi criada para gerar soldados obedientes você bota uma criança de 6, 7, 8 anos para ficar calada durante 4, 5 horas assistindo uma aula você está vendo claramente que você está matando uma parte dela está pegando uma criança e disciplinando ela para isso que serve a escola não é para ensinar nada é para ensinar a obedecer né